Bananas vão desaparecer. Bom, é o que você não pensa quando vai ao supermercado e vê uma prateleira atochada de cachos de banana. Pega um e leva pra casa. Enquanto você descasca e come uma fruta dessas, é possível perceber o quão cômodo e prático é o ato de desfrutar o seu sabor. Nossa, que praticidade! Pois é, tem frutas que você precisa lavar, outras que precisa fatiar ou tem que cuspir sementes. Mas a banana não. Basta você tirar ela da sua embalagem e comer. Ou seja, as bananas são praticamente como se fossem as barrinhas de cereal da natureza. Bom, mas se você gosta do sabor e da praticidade da banana como você a conhece, eu tenho uma péssima notícia. Talvez elas desapareçam da face da terra. Tipo, pra sempre. E é uma coisa que não vai ser pras próximas gerações. É coisa pra agora. E talvez daqui a uma década. Ou menos. Ou seja, eu e você vamos sentir isso na pele. E o que é mais louco disso tudo é que isso vai acontecer exatamente pelo mesmo motivo que fez bananas serem tão populares. E é sobre esse assunto que iremos descascar hoje. Vamos nessa! Olá, criatura da internet. Eu sou o Davi Calazans e esse é mais um episódio do Ponto em Comum, que só foi possível graças aos nossos frutíferos apoiadores aqui deste canal. Obrigado, minha gente! Agora, uma boa pergunta. Você gosta de comer clones? Foi isso que eu perguntei pras pessoas que me seguem no Instagram. E descobri que nem todo mundo curtia. E melhor ainda, a maioria comia clones e nem sequer sabia disso. Que absurdo! E ó, aproveita e me segue lá no Instagram pra participar das próximas enquetes aí e fica a dica. Bom, mas eu não sei se você sabe, mas todas as bananas de um mesmo tipo são geneticamente idênticas. Sim, é isso mesmo. Não é que elas são parecidas. Elas são, na verdade, iguaizinhas umas às outras. A diversidade é igual a zero. E isso, para uma espécie, pode ser fatal. Mas isso também foi o que tornou essas frutas um sucesso de mercado. Há mais de 7 mil anos, a humanidade vem cultivando e domesticando bananas. Pois é, isso quer dizer que a gente há muito tempo vem selecionando bananas artificialmente. Nós escolhemos as que melhor se encaixam nas nossas necessidades e nós descartamos o resto. Tava boa banana, Matheus? Ah, tava bom, eu já comi tudo. E ao longo de milhares de anos, isso causou modificações bem radicais. E isso não é uma exclusividade só das bananas. Mas a maioria das coisas que nós mais gostamos de comer e consideramos algo natural, na verdade, é extremamente modificado pela mão humana. Por exemplo, o milho, ao invés de parecer com essa espiga grande, suculenta, que nós estamos acostumados, ela era, na verdade, antigamente, em sua forma mais selvagem, algo bem menor, difícil de comer, com menos nutrientes, era uma merda. E assim, eram as mangas, as cenouras, pepinos e... Olha só essa melancia, em um quadro pintado há quase 400 anos. Isso é um ótimo registro pra gente mostrar como elas tinham pouca parte vermelha comestível, se nós compararmos com as que nós temos hoje em dia. Olha que coisa! Agora sim, na minha opinião, a banana, ela foi além, ela elevou o patamar das modificações pra outro nível. Além de um aumento no tamanho da fruta, durabilidade, praticidade, sabor e tudo mais, pra se adequar às nossas preferências humanas, a banana abdicou da coisa mais importante que uma espécie possui, algo que está atrelado à sua própria existência. Eu estou falando das suas sementes. Caso não saiba, as bananas não possuem sementes. Aqueles pontos pretos lá dentro dela, na verdade, são gametas não fecundados. Algo que poderia vir a ser uma semente, mas nunca foi e nem nunca será. Mas se a banana não tem semente, então ela é uma fruta ou não é? Eu não sei! Não, mas calma, banana é sim uma fruta. Elas só são modificadas, mas ainda são. Olha, e nem adianta tentar plantar esses pontinhos pretos e também não adianta, sei lá, tentar fecundá-los. Mesmo que você tenha na sua casa todo um equipamento necessário pra se fazer uma fertilização in vitro, assim, casualmente, mesmo assim esse trabalho vai ser algo próximo do impossível. Porque essas bananas que nós domesticamos, compramos no supermercado e comemos, são triploides. Ah, pronto, é triploide. É triploide. É o que é triploide? E olha, só pra você entender o quão estranho é isso, saiba que normalmente as plantas e animais são diploides, ou 2N, o que quer dizer que temos dois conjuntos genéticos diferentes. Um veio do espermatozoide, do pai, e outro veio do óvulo, da mãe. E é por isso que nós estudamos no colégio que, de forma simplificada, um gene é representado por duas letras. Por exemplo, eu posso ser asão, asinho, porque o asão veio do meu pai e, sei lá, o asinho veio da minha mãe. Porém, como eu disse, essas plantas são triploides, ou 3N. Então, elas possuem não dois, mas três conjuntos genéticos. Elas podem ser asão, asão, asinho, por exemplo. E, bom, normalmente não é possível um indivíduo ser biologicamente filho de uma mãe, de um pai e de outro pai. O que, na verdade, aconteceu foi que em algum momento na história, em alguma fazenda, uma bananeira teve um problema na formação dos gametas. E ao invés de um óvulo ou um espermatozoide possuir apenas um conjunto genético, ele possuía dois. E aí foi só se juntar com outro gameta comum de outro indivíduo para formar um filho triplóide e, por consequência, infértil. É isso mesmo. Todas as bananas que conhecemos são inférteis. Não porque eu quero ser rude agora com elas, mas é porque é importante para a história. E isso quer dizer que, sem sementes, a única maneira de reprodução é através da propagação. Um humano precisa ter a disposição de cortar um pedaço da planta fora e plantar em outro lugar. E essa nova planta vai ser geneticamente igualzinha à sua mãe. Oi, irmão. Igualzinha, mamãe. E assim foi caminhando a produção de banana. Corta uma aqui, planta outra lá, colhe depois as pencas para depois pôr na garupa de um cavalo até um barco à vela. E se tiver sorte, se os ventos estiverem favoráveis, essas frutas, antes de estragar, chegam, finalmente, no seu mercado consumidor. Os Estados Unidos da América. Foi dessa maneira um pouco precária que, em 1830, Nova York recebeu 1.500 pecas de banana vindas do Caribe. Esse alimento ainda era relativamente raro. Só quem tinha boas condições financeiras poderia pagar por essa iguaria tropical. Porém, a banana acabou conquistando o povo americano pelo seu sabor e praticidade. E aí, de repente, todo mundo podia ter um pouquinho de banana em casa. Olha que maravilha! Uma fruta sem semente? Seria possível ser mais cômodo do que isso? É o que talvez alguns americanos possam ter pensado. E é por essas e outras que esse produto acabou se tornando cada vez mais produzido no Caribe e América Central. E, é claro, mais consumido nos Estados Unidos. E pra que essa revolução tropical acontecesse, foi necessário criar teleféricos nas plantações, ferrovias entre as plantações e portos e navios a vapor que não dependem do vento. Tudo para vencer a corrida contra o relógio. E fazer essas frutas chegarem até o seu destino final sem estragar. Ou seja, muita infraestrutura precisava ser ainda construída. E isso não era de graça. Tinha um certo preço e era bem caro. Caro o suficiente para que um pobre e pequeno país caribenho da América Central não tivesse muita facilidade em construir. Porém, a demanda nos Estados Unidos era grande e a sua própria gente deu um jeito para atendê-la. Foi exatamente um rico americano chamado Minor Cave que em 1871 começou a construir linhas férreas na Costa Rica, destruir a Mata Virgem, pra depois criar plantações ao longo dela. Ele se casou com a filha do presidente costarriquenho e ficou conhecido como o rei não coroado da América Central. Só pra você ter uma ideia. E essa fruta se tornou tão importante pra economia desses pequenos países produtores que eles eram conhecidos como as repúblicas da banana. E ele também, o Minor Cave, foi também um dos fundadores da United Fruit Company. Uma empresa que se tornou conhecida por duas atividades, vender frutas e se intrometer na política. Essa empresa era gigante e poderosa e os países em que ela atuava eram bem pequenos. Ou seja, de certa forma, ela era vista como uma espécie de Estado dentro do Estado. Uma espécie de poder paralelo não oficial que poderia, em certos momentos, ser até mais forte do que o próprio poder oficial. Cara, olha só até onde as coisas chegaram. Pois é, e os exemplos disso variavam. Podendo ir desde o impedimento da sindicalização dos trabalhadores até literalmente um golpe para instaurar ditaduras marionete. E pra complicar ainda mais a situação, nem tudo era preto no branco. E essa mesma empresa era conhecida por pagar salários razoáveis e até criar escolas e hospitais. Ela meio que fazia a economia girar. Mas enquanto ninguém percebia, no meio disso tudo, algo pior estava ainda por vir. Lá no início, nessas grandes exportações, todas as bananas eram de um mesmo tipo em específico, chamado Gross Michael. E de fato ele era melhor. Eles produziam cachos de frutas grandes e saborosas que eram resistentes a danos mecânicos, que podiam acabar acontecendo no transporte dos trópicos americanos até os Estados Unidos. E bom, tudo meio que parecia ótimo e tudo bem e tal, até que um dia, no início do século 20, no Panamá, um trabalhador percebeu que havia uma bananeira com algo de errado. Suas folhas ficaram amarelas, murcharam e ficaram penduradas, formando uma saia. Suas flores tiveram dificuldades em se desenvolverem frutas e a sua base começa a se partir. A planta produziu quase nenhuma banana e depois morreu. E no dia seguinte, outra bananeira é encontrada, com os mesmos problemas. E depois, mais algumas dezenas, chegando até a plantação inteira. E seja o que for aquilo, é destrutivo e se espalha rápido, como o fogo. Não demorou muito para que outras plantações no Panamá também fossem dizimadas por esse mal, que ficou conhecido como o mal do Panamá. Essa era a doença causada pelo fungo, que afetou a produção de bananas e, por consequência, a estabilidade política e econômica de vários países da América Central e do Caribe. Fazendo com que em 1960, cerca de 2,3 bilhões de dólares, em valores atuais, fossem perdidos diretamente. Mas esse prejuízo seria bem maior se fosse possível incluir na conta o desemprego, a violência, vilas abandonadas, famílias sem renda e os gastos sociais nas regiões afetadas. E tudo isso aconteceu tão rápido e de maneira tão devastadora por conta de um detalhe da banana, que também foi o motivo do seu sucesso. Como eu já disse, essas frutas cultivadas não possuem sementes. Ou seja, é preciso arrancar um pedaço de uma planta para se criar outra. E ambas possuem exatamente o mesmo DNA. Elas são clones. São geneticamente idênticas. E isso quer dizer que quando apareceu uma doença capaz de afetar uma plantinha, essa mazela foi por tabela capaz de afetar 100% da população. Não havia nenhum único indivíduo sequer que pudesse ter os genes diferentes, para que, sei lá, talvez, quem sabe, fosse resistente a essa catástrofe. E esse é o problema de não existir diversidade genética. É um hit, KO. Grossmichel era a variedade de clones usada quase que inteiramente nessas plantações. E era justamente ela a que era mais suscetível ao mal do Panamá. E assim, essas frutas foram, mais uma vez, se tornando um item raro nas prateleiras de supermercado nos Estados Unidos. Ah, calma aí. Como você pode perceber, bananas ainda existem. Elas só não são do mesmo tipo de clone. O que antes era um mundo dominado pela variedade Grossmichel, hoje se tornou um mundo onde as bananas são geralmente do tipo Cavendish, uma variedade resistente ao mal do Panamá, e que possui outras características que ainda agradam o consumidor. Mas vale lembrar que elas ainda continuam sem sementes, e por consequência, continuam sendo clones. A diferença é que hoje são clones diferentes dos do passado. Em outras palavras, de certa forma, nada mudou. Ainda nós estamos suscetíveis a perder nossas bananas. E inclusive, já foi descoberta e isolada uma linhagem de fungo que é capaz de causar o mesmo exato mal do Panamá em nossas frutas Cavendish atuais. Essa foi uma doença que já foi encontrada na Oceania, Sudeste Asiático, Oriente Médio, e recentemente, em 2013, chegou também na África. As Américas são o único continente produtor de banana que essa mazela ainda não chegou. E se chegar, ela espalha rápido. E o futuro dessas frutas como nós a conhecemos pode se tornar incerto mais uma vez. E talvez você não poderá mais comprar essas bananas no supermercado. Tudo porque nós não gostamos de sementes na comida. Nós preferimos clones. E sabe quem eu tenho vontade de clonar? Albert Einstein. Ele deve ter sido um cara legal. E pra saber mais sobre como o Brasil provou que Einstein estava certo, clique bem aqui e escute uma história emocionante que, sinceramente, é uma das minhas preferidas aqui desse canal. Agora, se você quiser saber mais sobre a história de golpes ditadoriais da United Fruit Company, e saber também por que o gosto de banana artificial é diferente de banana de verdade, basta você escutar o nosso podcast exclusivo para apoiadores do canal. Assim como a Ana Luísa, que está aí junta com o Theo, que está com uma cara de quem está meio contrariado, mas o que importa é o amor. E sério, Ana Luísa, muito obrigado por acreditar no Ponto em Comum. Sérião. E se assim como ela, você quer aparecer aqui no fim do vídeo, ter acesso ao nosso grupo e podcast exclusivos, basta você clicar bem aqui e se tornar também um apoiador do maior canal de divulgação científica do Nordeste. E é isso aí, minha gente. Até a próxima segunda. Tchau!